Bom dia, bom dia. Olha que dia lindo, que sol maravilhoso. Tá muito lindo, tá muito lindo. Bom dia, olha que espetáculo. Oi, gente. Oi, gente. Tudo bem? Boa tarde. Eu vou separar as duas, porque elas estão muito apertadas. E eu vou colocar em latinhas. Eu nem enfeitei as latinhas ainda, mas aqui eu tô achando que elas estão muito apertadas. E eu vou usar duas latinhas. Eu vou usar uma latinha, que é essa, e a outra mudinha eu vou deixar no próprio potinho. Tá? Então, o processo é o mesmo, né? Ó, eu forro com o TNT e coloco a terra. Ó, boto o TNT, pra essa terra não vazar quando molhar. A função do TNT é essa. Pra não ficar escorrendo a terra. Deixa eu pegar uma colher. Aqui. Bom, eu vou tirar ela daqui, ó. Deixa eu passar. Ó, eu vou passar ela. Vou tirar daqui. A terra dela tá extremamente seca. Ela tá cheia de filhotinho. Já vou aproveitar pra fazer essa limpa aqui embaixo, ó. Que ela tá toda suja, tá vendo? Cheio de... Suja é o que eu digo, essas folhinhas secas, essas coisas, né? Então, eu vou tirar tudo isso aqui. Deixa eu ver onde é que tá a junção delas aqui. Aqui tem uma, aqui tem outra. Mas onde é que tá aqui que eu não tô conseguindo achar? Deixa eu tirar tudo aqui. Será que ela é assim mesmo? Acho que é aqui, ó. Ó. Acho que essa... Isso aqui, acho que é... É o que eu vou tirar a tua frente agora. Obrigado.